Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Gabriel e galera aconteceu o seguinte, eu fiz um canal de texto no servidor do Discord focado para as pessoas me mandarem desafios e builds que elas quisessem que eu gravasse, aí vem o 8k, esse inscrito lindo e maravilhoso, e me manda isso, no meter e auto pura, aí eu falei, nossa que combinação horrível, adorei, vou gravar. Então, essa será a build de hoje, eu vou jogar de auto cura, que o nome já é auto explicativo, e no meter, essa perca faz com que o meu personagem gema de dor um pouco mais baixo e permite me levantar sozinho do chão mais rápido e sem a ajuda de ninguém quantas vezes eu quiser, porém, eu fico quebrado a partida toda, ou seja, eu fico machucado a partida inteira sem a possibilidade de me curar, o que quer dizer que, por conta do no meter, a auto cura tá ali só de enfeite, pois eu não vou conseguir usar, capaz que o pessoal da partida vai até achar que eu tô trolando, valeu mesmo 8k, tamo junto. Antes de começar, eu quero só dar um aviso, essa partida ela foi gravada em live, e por conta de alguns problemas técnicos, acaba que a resolução desse vídeo vai tá um pouco menor do que dos últimos vídeos que eu gravei. Pode ser que pra muitos não signifique muita coisa, mas eu fico um pouco incomodado, e se alguém notar que a qualidade tá um pouco mais baixa, é por conta disso, eu tive alguns probleminhas pra poder renderizar esse vídeo, e acabou que ele veio numa qualidade menor, mas como a partida tava tão legal, eu quis trazer ela mesmo assim, então, pra quem ficar incomodado com a qualidade da imagem, eu peço desculpas e não vai acontecer de novo, tá? Beleza, gente? Dito tudo isso, então, sem mais enrolação, bora pra partida. Bora lá pro desafio mais sem noção que já me mandaram. No meter com auto cura, véi. Tipo assim, uma perca não faz sentido com a outra. Eu ainda botei um kit médico só pra poder ficar mais sem noção ainda. Bora lá, né? O complicado vai ser que se eu dar de cara com um killer, eu vou ser algo fácil, mano, porque eu já tô machucado. E ele não vai deixar eu no chão. Ah, mano, é Myers, mano. Ah, Mara. Ah, mano. Tá, ele tá lá em cima. Tá lá em cima. Eu não vou me arriscar, não, mano. Eu não vou me arriscar. Nossa, tá nível 3, mano. Sabe o que é pior? É que eu fui colocar essa build justamente quando... Tô num período onde os gen estão mais demorados. Tipo assim, cara, eu tenho tudo pra dar ruim. Tá, não é nível 2 infinito, mas é aquele que consegue maldade muito rápido. Então, eu tenho que tomar cuidado com ele porque... Ah, mano. Nossa! Andy, alguém salvou lá o cara. Tá atrás de mim. Tá atrás de mim ainda? Foi embora. Não, não foi embora. E aí, você deve estar vendo o pessoal lá no cantinho, velho. O pessoal só vai se curar no canto, mano. O pior que você pode fazer é se curar no cantinho, mano. Olha lá, eu vou fazer outro gen, mano. Não tem muito o que eu faço nele, não, mano. Calvi, Julienilson Nune. Tudo bom? Legal, mano. DVD é bom, mano. Jogar mais uma partidinha todo dia, mano. Ih, mano. Daí... Aí, ferrou, mano. A situação tá o seguinte. 3 gen. Um ir nos salvar. E o outro vai pro gancho agora, mano. Tá uma situação complicada. Ah, vai conseguir salvar? Ah, salvou. Os caras tão ali no cantinho. Capaz que o Maier tá ali vendo ele. Eu vou terminar esse gen aqui. Vou lá salvar. Nossa, mano. Mas aí complicou. O Maier tá lá do lado, mano. Deixa eu te salvar. Deixa eu te curar aqui, Claudete. Não posso usar o kit médico em mim? Não posso usar nela. Tá. O Jake tá indo lá salvar. Capaz que ele vai conseguir fazer um resgate. Conseguiu? Tá aparecendo que o cara não tá lá com eles. Vou tentar dar uma ajudada neles aqui, porque... Eu até agora não fui em gen. Eu não fui em gancho. Ah, esse o Maier daqui, ó. Tá, derrubou o cara. Não tem problema. Não tem problema. Tá, pegou. Com certeza ele vai tá com... Vai ganhar um level 3 lá... Assim que alguém tentar resgatar. Que é o segundo gancho daquela pessoa lá. Nossa. Nossa. Ele vai conseguir um level 3 aqui, mano. Ele vem? Ele vem? Toma. Termina o gen aí. Termina o gen aí. Termina o gen. Vem cá. Vem. Vem cá. Vem. Vem cá, Bato. Vem. Opa. O gen feito. Beleza. Beleza. Salvaram. Salvaram. Ah, serve pro cara da venda aqui em mim? Vem cá, Maier. Não, 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 não. Puts, mano. Não dá pra fazer nada aqui, velho. Pelo menos com uma caixinha de ferramenta. Ah, mano, tentei salvar ainda, velho. Isso foi ferrar o jogo mais ainda. Opa. Opa. Tá tonto, é? Tá tonto, é? I'm fake. Opa. Cadê? Cadê? Vem cá. Vem cá pra tu ver se eu não arrebento você. Vem cá pra tu ver se eu não te arrebento. Vem pra cá pra tu ver se tu não morre o pau. Você não é de nada, não, rapaz. Bora. Tá bom que eu ganhei um tempo pro time. Agora... Bora abrir a porta, bora abrir o portão, pelo amor de Deus. Ixi. Ah! Ah! Susto. Ah, agora foi, mano. Vai, vai, vai. Vai, Jake. Certo, não tem, mano. Boa, Jake. Bora, só que bora. Abra o portão, pelo amor de Deus. Ele é o portão aberto. Ah, falei que esse desafio ia ser fácil, rapaz. Tá pensando o quê? Abre o portão aí, gente. Abre o portão, velho. Oxi. Ah, eu vou embora. Oh, Myers. Sério que você fez isso? Opa! Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like, pois ajuda muito no crescimento do canal. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder meus próximos vídeos, ok? Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.